E aí galera do canal, beleza? Hoje a gente tem que falar sobre o bíceps brachial Que é o nome? É localizado no braço, né? E eu falei no tríceps, hoje eu não faço no bíceps Mas o tríceps também, a gente não pode menos pesar no bíceps E eu vou dar umas dicas para ter uma ênfase melhor no bíceps E sair com o padrão que todo mundo faz, né? Então vamos lá, fica com o vídeo agora Então estamos aqui com o Samuel Ele está demonstrando a rosca 21 Que seriam 14 repetições parciais E 7 repetições completas, né? Então você percebe que ele está fazendo 7 repetições bem curtinhas Depois ele vai fazer mais 7 Olha a diferença Em cima Finalizando depois que ele faz as 14 Ele vai fazer mais 7 completas Lembrando, estendendo todo o bíceps E contraindo Por ser um exercício com mais repetições Você percebe que a carga a gente acaba diminuindo, né? Não é a carga que a gente faz com de 10 a 12 repetições Estamos aqui com o Rosca Martelo É um exercício que treina bíceps braquial também Porém, o Rosca Martelo Ele trabalha a região do antebraço devido a pegada neutra Olha, ele contrai Você percebe que além do bíceps Ele acaba contraindo o braquial Que é o músculo do antebraço Então, queira ou não É um exercício muito bom para bíceps E ajuda também a treinar o antebraço Muito importante Todos os treinos de bíceps Quase eu faço Rosca Martelo Eu acho um exercício fenomenal Muito bom Aqui é o pule Geralmente o pessoal treina costas aqui A gente vai fazer um exercício para o bíceps braquial Samuel vai demonstrar Perceba que ele está fazendo uma flexão de ombro Ombro dele está flexionado E com isso ele consegue Flexionar E estender Mais o bíceps braquial Nessa região superior do bíceps Olha como contrai Isso é uma variável diferente Para quem está acostumado a treinar bíceps É um ótimo exercício Tentando a parte superior do bíceps Agora, o próximo exercício é Rosca simultânea no banco de 45 graus Meu irmão, tá quente para o senhor, cara Dá para ver nitidamente que o banco está inclinado Samuel vai fazer o exercício e vai demonstrar para vocês É um ótimo exercício Em que se você saber valorizar a fase concêntrica e estenda de forma correta Vai acabar ajudando muito para desenvolver o bíceps braquial Olha, perceba A fase concêntrica do Samuel agora E aí, se você voltar devagar Dá para ver o bíceps estendendo É um dos exercícios que mais estende o bíceps Só tem que tomar cuidado com a carga Porque se a carga for muito pesada Pode machucar os ombros Vídeo de bíceps finalizado Se você gostou do vídeo Ah, caralho Vídeo de bíceps finalizado Muito obrigado pessoal por assistir Se você gostou do vídeo Dá aquele curtir Comenta, compartilha com os amigos Se gosta do fitness Me siga nas redes sociais Aqui ArrobaDannyGuets7 Muito obrigado por acompanhar a gente É isso, até a próxima E aí